Fala galera pessoal, hoje vamos descobrir porque que essa Croster tá gerando demais Pra quem não viu o vídeo anterior galera, é o vídeo que vai ter o link aqui nos comentários E a moto tá gerando demais, eu vim de bateria pro cliente, o cliente levou pra casa Eu falei pra ele trazer no outro dia, porque a moto tava no pH 30km de distância Ele não trouxe, com 20 dias ele trouxe a moto com defeito na bateria E o defeito é que a moto tinha aqui, tá dando 17 pontos quebrados quando você acelera É pra ela dar no máximo 14, pra ela estar no boa ela tem que dar entre 13 e 14 volts E vamos descobrir porque que essa moto tá afim, geralmente, vou até dar um spoiler aqui, mas tem que testar né Geralmente é retificador de corrente, essa moto aqui ela tem, ela dá muito defeito galera No estator, quem não sabe, ela dá muito defeito no estator e as vezes o estator acaba torrando o retificador de corrente galera Por isso se uma moto for uma Phase, um Afecto ou uma Cross, XTZ né, dessa mais nova Vocês se atentam pra ver se ela não tá com um zumbidozinho no estator, no motor Geralmente é estator em curto, viu Bora lá galera, primeiro aqui mostrar pra vocês que realmente a moto tá gerando demais Ó, ela tá 12 pontos quebrados Dei partida Bora lá Pronto, vocês viram aí né galera, vocês viram que a moto tá dando 17 pontos quebrados Isso tá errado demais Nós vamos aqui olhar primeiro o retificador de corrente Mas antes, antes, vocês se atentam a barulho estranho, se ela não tá com um zumbido no motor Ela fica com um barulho, tipo um barulho de uma turbina Não é o caso dessa daqui, viu, não é o caso dessa daqui Mas, se atentam que se ela tiver com um barulho de turbina, é o estator que tá em curto, viu Aqui galera, pra vocês terem acesso ao retificador de corrente dela Fica aqui na tampa lateral esquerda Isso levando em consideração você estar em cima da moto Sempre tem que considerar tá amuntado na moto, viu Pra poder dizer lado direito ou lado esquerdo, viu Nunca tá de frente com a moto e querer dizer que é lado esquerdo ou direito Bora lá Ficando lado esquerdo, vocês vão ter que tirar só Um parafuso 10 que fica aqui E outro 10 que fica bem aqui, ó E lá está o bichão, ó Retificador de corrente Não precisa nós retirar ele Vamos só fazer o teste Mas antes, bora ligar a moto E ouvir se não tem zumbido Eu sei que não tem, mas vocês vão fazer isso aqui, ó Liga a moto e vão ficar aqui perto Ó O motor tá com barulho bonito Tá batendo até válvula Corrente aqui, ó Não tem folga, tem férias Basamentozinho aqui, a gente percebe que o cliente Ele não é tão cuidadoso com o veículo Mas isso aqui é detalhe à parte Mas tem que ficar já esperto pra Tomar cuidado na hora de dar garantia, viu Que às vezes você tem que dar uma alerta pro cliente Pra ele não descuidar Não é que nem o retificador nem tanto Mas em motor, né A gente já vê aqui que isso aqui é bem simplesinho É trocar o o-ring Bora lá Aqui galera, não tem zumbido Indica que o retificador O retificador, o estator não tá com defeito Mais uma vez, como eu falei pra vocês Essas motos aqui costumam dar defeito No estator E ela fica com um barulho de turbina Tipo assim, ó Vuuu Se acelera e ela fica com aquele barulho de turbina, viu Elas dão muito defeito Esse motor aqui dá defeito demais no estator, galera Muito mesmo, viu Vale isso aqui, vale pra Croser Que é o caso dessa moto aqui, né Vale pra Afecto mais nova As motos que esse motor A Faze 150 Os motos 150 da Yamaha Aqui galera, pra nós ter acesso Ó, vamos aqui, ó Chegou aqui Vocês vêm Deixa eu ver se dá de mostrar Vem aqui, tem um conector Tá dando de ver aqui, ó O dedinho aqui, apertou Clavancou Saiu aqui o conector Bem simples A gente vai usar um Um retificador Da marca Magnetron, viu Uma das marcas que são muito boas Eu creio que ainda esteja Com qualidade Magnetron Patrocina nós Que vamos fazer o teste, galera Nós vamos só conectar ele aqui E vamos ver se a moto Vai normalizar, galera Viu Vamos ver se ela vai normalizar A gente vai fazer o teste aqui Se ela tá gerando direitinho Aqui pra colocar, galera Se for o caso É dois parafusos aqui Um do lado do outro Mas quem não vai fazer só o teste Nós coloca aqui, ó Colocou Deixa eu ver aqui A câmera dá um bug na gente Agora vamos ver se a moto Vai gerar normal, galera Acelerar, viu Pode acelerar Aqui, ó Ela tá conectada, viu Vamos ver se ela vai Dar só os 14 volts Se ela der mais Aí você pode mesmo Pode ir Vou acelerar, viu Pode ir Pronto, galera O defeito Como eu falei O defeito aqui realmente É retificador de corrente Não é complicado de resolver, viu Eu vendo ele aqui Por 190 reais Ah, Demi, tá caro? Tá não Tem meu serviço, não Tem que ganhar alguma coisa Tem Fim pra criar Você já viu Meu filho tá gordinho Nem a toa não Porque o papai aqui Trabalha muito, viu Pra manter o bichinho gordinho Aí é isso aí, galera Retificador O defeito dela só era Retificador de corrente Mas eu falei pra vocês Se atentem A barulho de turbinas Se tiver que barulho de turbina Não adianta trocar Só o retificador não, viu Vocês tem que também Partir Pra Parte aqui do Estator Geralmente Elas dão defeito aqui No estator Que danifica esse danado Mas esse daqui O defeito foi causado Só meio Como é que eu posso dizer Desgaste natural, né Desgaste natural E aí, galera Gostava do vídeo Se gostou, pessoal Sempre dê o like E se inscreve no canal Que ajuda demais A gente continuar fazendo Esse vídeo Amanhã Papai aqui Entra na peixeira Eu vou fazer a minha última cirurgia Com fé em Deus Pra tirar todos os ferros Da minha perna Me desejem sorte, galera Agradeço mais a todos Que puderam me desejar sorte Que na última vez Eu fiquei com bastante medo Porque na última vez Que eu fiz na cirurgia Na cirurgia Só pra tirar o material E minha fêmea Acabou quebrando Na cirurgia Eu passei oito meses na cama Viu Valeu, pessoal Até o meu próximo vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, se senta o like Se inscreve no canal Que ajuda muito A gente fazer vídeo Como esse Valeu